Clash of Clans dica, o visite agora! E aí rapaziada, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje aí o primeiro daily vlog, vamos dizer assim, beleza. Primeiro vlog da BGS, rapaziada. Tô aqui na Brigadeiro Faria Lima, tô indo encontrar o pessoal da Supercell, encontrar o Nery, encontrar o PH, o Gelli e o Lucas. Então daqui a pouco eu vou colar lá com eles e aí a gente vai, conforme vai passando aí, a gente vai mostrando o rolê que a gente fizer, indo pra BGS, lá na BGS, então espero aí trazer pra vocês nesses próximos dias aí, sempre no final da noite, se tudo der certo, um resumão do que aconteceu no dia. Então é isso daí, tô indo colar lá no hotel, lá na Vila Olímpia, e na sequência a gente vai provavelmente aí pra BGS. Vamos ver, né? Eu trago pra vocês aqui na sequência o que acontece. Então fica de olho, tamo junto, é nóis! E aí rapaziada, beleza? Bruno Clash na área, voltamos aí rapaziada, e já estou aqui instalado no meu quarto de hotel aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, prontinho pra BGS. Aí eu encontrei o pessoal da Supercell, pessoal muito bacana, show de bola, rapaziada, muito firmeza. Já encontrei o Nery, daqui a pouco eu vou descer, vou encontrar o PH, que já tá aqui também, vou encontrar o Gelli também, e na sequência aí, mais à noite, o Lucas tá vindo pra cá, o Lucas do blog Clash Dicas. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do quarto, como que é. É um quarto muito bacana, cara, muito arejado, todo claro, muito bacana, rapaziada, muito top mesmo. Uma poltrona muito bacana aqui, ó, aí ó, lugar aqui pra gente comer algumas coisas, tem um cofrezinho, um frigobar de boa, uma vista bacana aqui, ó, que é o Shopping Vila Olímpia, lá embaixo a rua, eu tô no 12º andar, muito legal, cara. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui o quarto, aqui é meio que uma sala praticamente, aí tem uma sala aqui atrás de mim, lá no fundo o banheiro, vou mostrar pra vocês também, aqui ó, onde a gente vai guardar as coisas, né, vou guardar as minhas coisas aqui, e na sequência partir pra BGS, né, rapaziada. Então é isso daí, tem uma mesa aqui onde eu vou provavelmente editar os vídeos no final do dia aí, vou editar alguns vídeos e tentar botar no ar aí pra vocês no dia seguinte, logo pela manhã. Então vai ser aqui que eu vou fazer também. Aqui do lado tem o banheiro, o banheirão, bacana, rapaziada, muito legal, dá pra gente tomar um banho, uma ducha top aí no final do dia da BGS, que vai precisar pra caramba. TV aqui, ó, vocês estão vendo TV aqui, tem também aqui a parte do quarto, né, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, deixar um de cima aqui, ó, cama, dá pra fazer alguma coisa aqui também com o Note, eu trouxe o Note pra poder mexer e botar os vídeos, dá pra colocar aqui uma luzinha, tem TV ali, TV a cabo, é muito legal, cama gigante, mano, cê é louco. Mais uma, mais uma janela aqui direto pro shopping Vila Olímpia aqui, muito legal, rapaziada. O pessoal da Supercell manda muito aí, cara, valoriza demais o trampo da gente, e, cara, só tenho a agradecer todo momento por vocês estarem no canal e com isso aí a gente tem essa possibilidade de poder estar aqui hoje com a Supercell, ir pra BGS com a Supercell, ver o campeonato lá, cara, vai ser perfeito. A rapaziada aí, os que vão participar já estão vindo também, então imagina que louco. Hoje é só o primeiro dia, quinta-feira, é dia de imprensa hoje, daqui a pouco nós estamos saindo pra lá, ó, São, agora são 1h50 da tarde, da quinta-feira, é... 2h30 nós estamos saindo pra BGS, então eu vou descer lá pra poder encontrar a rapaziada do Supercell e os youtubers, o PH e o Nery, e aí a gente partiu pra BGS, né rapaziada? E aí vai ser só zoeira, né? Então é isso daí, rapaziada, espero que vocês tenham curtido aí e acompanhem aí porque vai ser bacana, ainda tem muita coisa pra rolar no dia de hoje e nos próximos dias, beleza? Então é isso daí, vamos lá, partir pra BGS, é nóis! E aí galera, é o Bruno Clash, mó vacilão aqui Eu tô lembrando aqui, aquela hora que Faz aí, faz aí que eu gravo aqui, não vou postar não Não, não, não postar não Não postar não, só é a introdução E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, horrível.